Os fundos constitucionais de financiamento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste estão previstos no artigo 159 da Constituição Federal. Foram criados para trazer desenvolvimento a essas regiões e fazem isso priorizando o financiamento aos pequenos e microprodutores rurais e também às microempresas. Também dão tratamento diferenciado para as atividades que fazem uso intensivo de mão de obra e de matérias-primas locais. A novidade trazida agora pelo projeto aprovado na Comissão de Meio Ambiente é que essas atividades, financiadas com recursos dos fundos constitucionais, devem também estar em sintonia com os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. A matéria agora será analisada em caráter terminativo pela Comissão de Desenvolvimento Regional.